O ministro da Fazenda anuncia bloqueio de até 600 sites de apostas regulares no Brasil. Parabéns ao Fernando Haddad, viu? Parabéns, olha aí, ó. Você sabe por quê? Porque hoje, você vê, ó, você vê o seguinte, o ministro da Fazenda, a Fernando Haddad, revelou hoje, segunda-feira, que até 600 sites de apostas online serão banidos do Brasil nos próximos dias, devido à irregularidade com a legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Você sabe o que está acontecendo? Vocês sabem que nós falamos aqui da Embralote, né? Que chegou ao Maranhão, porque foi recriada a nossa loteria estadual através de um decreto do governador do Estado assinado, viu? Tá? E a Embralote está aí para você fazer o seu joguinho, para você ter o seu dia de sorte, como eu sempre gravo para vocês aqui. Olha esse link que está aqui aberto, vai lá, se cadastra, coloque seu nome e você pode ganhar uma graninha legal. Eu já soube de duas pessoas, então, inclusive ligada a pessoas do meu lado, uma jogou cinco reais e parece que ganhou cinco mil, outra joga três reais, ganhou quatro, cinco, seis mil. É coisa pouca e você ganha. Na Embralote você sempre vai ter sorte. Essa aqui é a verdade, tá? Então vamos ver o que tem mais aqui. Vamos para frente aqui, vamos ver lá. Vamos ver lá que esse negócio aqui de tirar site do ar está certinho, porque tem muita coisa funcionando irregularmente, tá? Então os jogos, eles têm que ser cadastrados pelo governo, emprega, paga os tributos para o governo e toca para frente. Então vamos ver aqui.